A importância da Expo Inter para a economia do Rio Grande do Sul, a atração de investimentos estrangeiros, segurança, educação, as contas públicas do Estado, são alguns dos assuntos debatidos com o governador do Estado, José Ivo Sartori, no Frente a Frente desta semana. Eu sempre digo, quando você quer fazer mudança e você pratica ela, tem gente que levanta barreiras. Outros, segundo o Érico Viríssimo, constroem moinhos de vento. Eu prefiro um movimento em direção à mudança. Em cima desse projeto, tem que encontrar a pessoa que possa conduzir mais mudanças e mais transformações para que o Rio Grande volte a ser o que era.